Fala galera, vocês pediram lá no arroba Mirela M. Marques lá no Instagram pra eu contar como que eu usei essa lei universal, a lei da atração pra ganhar mais seguidores. Ano passado eu saí de 2 mil seguidores pra 20 mil e eu vou te contar neste vídeo tudo o que eu fiz, como eu utilizei essa lei universal pra me ajudar e vai ajudar você também. Então assista até o final do vídeo e vem comigo. Antes de dizer a vocês quais foram as estratégias que eu usei pra sair de 2 mil seguidores pra 20 mil, é importante dizer o contexto em que isso aconteceu. Eu não viralizei. Como acontece com algumas pessoas de sair de mil seguidores pra um milhão. Acontece isso quando geralmente um vídeo viraliza, o pessoal reposta muito, marca e acaba atraindo um grande número de seguidores. Isso não aconteceu comigo. O meu crescimento foi realmente trabalho de formiguinha e foi acontecendo de forma orgânica. eu não comprei seguidores. Uma coisa foi acontecendo. Então gente, primeiro eu me determinei, utilizando a lei da atração, eu me determinei o que é que eu queria. E eu tinha a meta de ter até o final de 2020, 20 mil seguidores. Nessa época eu tinha, acho que é menos de 2 mil. Quando eu iniciei, quando eu me decidi mesmo, eu tinha menos de 2 mil. Eu tinha um pouco, tava chegando perto. E aí a primeira coisa que eu fiz foi me decidir. Número 1. Depois, aqui mesmo no YouTube, tem muito material gratuito pra você crescer visualizações, crescer o número de seguidores lá na outra plataforma no Instagram. Então você tem acesso a muito material bom e gratuito aqui no YouTube. Então eu comecei a pesquisar, colocar na lupinha, como aumentar seguidores no Instagram. Aí dentro desses vídeos, tinham muitos que falavam em relação a comprar seguidores. Eu nunca quis. Eu sempre quis realmente ter aquele seguidor que ia engajar com o meu conteúdo. Então o primeiro passo foi me decidir. Em seguida, buscar conhecimento sobre. E quando eu vi que aquilo ali, o que tinha aqui no YouTube, não tava me satisfazendo, eu queria realmente segmentar o meu seguidor. Então eu passei até a pagar, a investir em cursos pagos. Sim, estudei muito. Eu pensava nisso 24 horas por dia, porque eu queria crescer o trabalho. Eu sou jornalista, né? Também tinha o sonho de trabalhar como digital influência, que é o que eu faço hoje. Mas eu não podia chegar na empresa e dizer, olha, eu tenho 2 mil seguidores. Então eu tinha pressa. Eu queria muito aumentar pra chegar e dizer, né? Dar todos os meus dados engajados, fazer o meu media kit, como a gente fala, que é um currículo da blogueira da digital influência. Então eu precisava ter tudo isso. Então eu passava 24 horas vendo e comecei a investir nos cursos pagos. Estudei muito, me destacava na turma e eu investi principalmente no que eu tinha de melhor. que a lei da atração também ajuda nisso. Você vê se é de repente um post com alguma dica, se é uma foto, se é a sua comunicação. E eu descobri que eu engajava muito com comunicação e com fotos. Então comecei a postar, a colocar em prática tudo aquilo que eu tava aprendendo no curso. Mas eu percebia também, prestava bem atenção, que tinha pessoas que não tinham meu conhecimento e mesmo assim estavam bombando no número, né? Tava assim, tipo, tinha começado comigo e já tava o dobro do que eu tinha chegado. E aí eu comecei a entender que não era o conhecimento que me faltava. Era acreditar em mim mesma, era me determinar, era a lei da atração. Isso foi tudo um processo, né? Eu vim estudando marketing digital e vim estudando também, vim melhorando nessa jornada espiritual que inclusive, se você quiser, tem muito vídeo aqui no canal, tá começando agora. Eu tenho outros vídeos de outros trabalhos que eu fiz, mas eu tô começando a contar essa minha jornada espiritual aqui no YouTube. Então dá aquela maratonada básica. Se você gostar do conteúdo, indica pra outras pessoas. Então eu vi que faltava eu acreditar em mim mesma, eu buscar dentro de mim. Chegou um ponto, quem estuda muito o assunto vai me entender, quando a gente estuda muito, a gente vê, não falta nada. Quando o cara no curso, o professor abria a boca pra falar um assunto, eu completava a frase. Sabe quando a gente chega nesse nível? Eu tava nesse nível no marketing digital, então eu disse não falta mais conhecimento pra mim. É isso mesmo. Então eu fui buscar na lei da atração. Então eu comecei a fazer, a acreditar em mim no meu trabalho. Comecei a visualizar pessoas me mandando mensagens, pessoas respondendo nos comentários dos meus posts e principalmente, aí é o pulo do gato. Anota aí uma coisa que vai fazer o teu perfil crescer. Eu visualizava. Visualizava. Quando aparecia, quando a gente vê nas notificações do lado direito, fulano passou a seguir você, aquele quadradinho azul. Não é assim que acontece? Quando você segue a pessoa? Não. Quando a pessoa vai te seguir. Aquele quadradinho azul do lado direito nas notificações. Então eu comecei a mentalizar, até hoje eu faço isso, mentalizar muito, vários quadradinhos daquele. Seguidos, sequenciais. E... Lei da atração é isso aí, né? Você... O que você cria aqui aparece no externo, na tua vida exterior. E começou a pipocar esse seguidor e sim. Mas eu não deixei de trabalhar. Continuei fazendo conteúdo que eu via que engajava. Comecei a participar de lives com pessoas. Outra coisa que agrega muito, gente. Tanto o marketing digital explica e a lei da atração muito mais. Quando a gente faz live com públicos parecidos com a gente, a gente tende a atrair os seguidores dessa outra pessoa. E os da gente passa a seguir a pessoa que fez live com a gente. Porque eu costumo dizer que o mundo digital, assim como o mundo real, a gente não tem concorrentes. O seguidor de A e B pode seguir você também. Não existe... Eu só sigo o A, só sigo o B. Não tem isso. São infinitas possibilidades também. Então eu comecei a ver que eu não tinha concorrentes. A concorrência era eu mesma. Era o número que eu determinava de seguidores. E hoje eu me arrependo de não ter pensado no número maior. Em vez de dois mil para vinte mil, por que é que eu não pensei cinquenta mil, cem mil? Meu arrependimento só é esse. Então, dessa forma, eu consegui aumentar e chegar no patamar, no número que eu sempre tinha desejado durante o ano. Batendo aquela meta, que é o que acontece quando a gente cria, co-cria. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o teu comentário, o que é que você achou. Me conta também qual número de seguidores você quer chegar lá no Instagram. Estou começando a fazer a visualização aqui para o YouTube. Então, em breve, me ajudem também. Posso contar com a ajuda de vocês para eu bater e chegar nos mil seguidores. Que é o mais desejado de quem começa a produzir conteúdo aqui para o YouTube. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se inscreve no canal para receber sempre novos vídeos. Ter a notificação de novos vídeos sobre essa minha jornada espiritual com a lei da atração. Um beijo e até a próxima.